Tomou a terceira, Gital em quarto, é treinamento do Menegolo, tem dois e três, cruza a faixa final, primeiro para Blue Tix Mix, segundo para Allen, depois Mônaco, Giltal, Ajaezado, Zerigidum e por último Energia inscrita, o resultado do quinto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para cinco, Blue Tix Mix, se alavou Adelson Menegolo, de Igor Carneiro Parente.